Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer doce de laranja quincan. Só de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante quando você aprende isso, você pode preparar doces para vender ou para consumo próprio. Você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 1 kg de laranja quincan, 0,5 litro de água, 500 gramas de açúcar. Os ingredientes da calda. 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água, 3 colheres de sopa de vinagre branco, 1 colher de café de glucose. Modo de preparo. Em uma panela, junte todos os ingredientes da calda, leve ao fogo sem mexer até ficar na cor de guaraná e passe as laranjinhas já prontas uma a uma. Aproximadamente de 1 a 2 horas mais, lave as laranjas, corte em 4 e coloque em uma panela com açúcar. A água e deixe esfriar. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Em seguida, ligue o fogo novamente para que a calda penetre dentro da laranja. Com o doce já pronto, faça uma outra calda. Os ingredientes. 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água, 3 colheres de sopa de vinagre branco, 1 colher de café de glucose. Modo de preparo. Em uma panela, junte todos os ingredientes da calda, leve ao fogo sem mexer até ficar na cor de guaraná. E passe as laranjinhas já prontas uma a uma. Ok, então essa foi a receita de como fazer doce de laranja quincã. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar doces como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.